É a primeira vez que eu ponho os pés na rua depois da primeira cirurgia. E é como se o mundo é que tivesse passado por uma operação. Eu caminho, eu pego bonde, desço no centro. Eu vejo um grupo de jovens mulheres amontoadas diante da vitrine de uma loja de perfumes. Eu resolvo me aproximar como um passarinho que pousa junto a outros da mesma espécie. As mulheres me olham de um jeito desconfiado e vão embora, trocando comentários maliciosos. Os olhares ainda não mudaram. A sensação de ser alguém no meio do caminho continua. Mas a segunda cirurgia vai terminar de corrigir esse defeito.